Começa na Rússia a cúpula dos BRICS. Presidente Lula participa do encontro por videoconferência, em pauta a expansão do grupo e a cooperação entre os países que compõem o bloco. Ainda hoje, Lula e Putin têm conversa por telefone. E veja também, autorizada a construção de quase 2 mil novas habitações pelo programa Minha Casa Minha Vida em nove estados. Quase 50% das obras de educação que estavam paralisadas ou inacabadas foram retomadas. E no quadro Brasil no Rumo Certo, você vai ver o que o governo federal tem feito para garantir transporte escolar para estudantes de todo o país. Terça-feira, 22 de outubro, o Brasil em Dia começa agora. Olá, seja bem-vindo ao canal GOV. Lembrando que você pode nos acompanhar também ao vivo pelas redes sociais e pela Rádio GOV. Começa hoje na Rússia a cúpula dos BRICS, o grupo que reúne Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, além de países parceiros. O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, vai representar presencialmente o presidente Lula, que participa do encontro por videoconferência. Vamos então até a cidade de Kazan, onde está a nossa enviada especial, Jéssica Gonçalves, que tem as informações para a gente ao vivo. Boa tarde para você aí na Rússia, Jéssica. Bom dia, Vanessa. Bom dia a todos. A cúpula do BRICS começa hoje, às sete horas da noite, no horário de Kazan, uma da tarde em Brasília, com a cerimônia de boas-vindas dos chefes das delegações dos países do bloco. Um jantar oficial será oferecido pelo presidente da Rússia, Vladimir Putin, na prefeitura da cidade. Nesta terça-feira, vários chefes de Estado chegaram aqui em Kazan para participar do encontro, incluindo o primeiro-ministro da Etiópia, Abiy Ahmed, o primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, e os presidentes da África do Sul, Siril Ramaphosa, do Irã, Masut Pesekian e da China, Xi Jinping. A agenda da cúpula é extensa. São vários eventos previstos para os próximos dias e nós vamos acompanhar tudo aqui neste centro de mídia. Eu vou pedir para o nosso cinegrafista Danilo Ferreira mostrar um pouco da infraestrutura que foi montada aqui na Expo Kazan, um centro de exposições que fica bem no centro da cidade para receber jornalistas do mundo inteiro que vieram acompanhar o evento. A programação termina na quinta-feira com a reunião do segmento ampliado, que vai contar com a participação de cerca de 30 países e organizações internacionais para discutir o BRICS e o Sul Global. O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, vai participar do jantar oficial de abertura da cúpula. Ele chegou ontem à tarde acompanhado de autoridades do Itamaraty, como o representante do Brasil no BRICS, embaixador Eduardo Saboia, e o embaixador do Brasil em Moscou, Rodrigo Baena Soares. O ministro Mauro Vieira também participou ontem de um jantar oferecido pelo vice-primeiro-ministro da República do Tartaristão. Ontem, assim que o ministro chegou, ele falou com a imprensa sobre a expectativa do encontro de líderes. Acompanhe aí na reportagem. O ministro das Relações Exteriores chegou ao hotel onde ficará hospedado em Kazan, na Rússia, por volta das quatro e meia da tarde, no horário local. Mauro Vieira foi designado para liderar a delegação brasileira na 16ª cúpula do BRICS, no lugar do presidente Lula, que precisou cancelar a viagem após um acidente doméstico. Em conversa com a imprensa, o ministro falou sobre a expectativa para o evento. O BRICS, com a expansão, é um processo de informação e os chefes de Estado vão discutir todos os temas que estão na agenda, que são os novos parceiros, as modalidades, os tempos, então é isso. O principal tema da reunião de Kazan é a criação da categoria de países parceiros. Questionado pelos jornalistas, o ministro afirmou que todos os países candidatos têm chances de serem aceitos. Hoje, cerca de 30 países figuram nessa lista, incluindo a Venezuela e a Nicarágua. Mauro Vieira informou ainda que, em paralelo às reuniões da cúpula, terá vários encontros bilaterais. Falei várias vezes com o ministro Lavrov por telefone nesses últimos dias e com os outros ministros da África do Sul, da Índia e vários outros. Do Egito também já temos todos marcados. Tem espaço para falar sobre a Ucrânia? Aqui o BRICS, o tema é a cooperação dos BRICS. Pois é, e aqui no Brasil, o presidente Lula se recupera do acidente, segue despachando do Palácio da Alvorada, que é a residência oficial da presidência da República aqui em Brasília. Quem também está por lá é a repórter Márcia Fernandes. Vamos falar com ela agora. Bom dia, Marcinha. Olá, Vanessa. Bom dia para você, bom dia a todos que nos acompanham. Pois é, eu estou aqui no Palácio da Alvorada, que é a residência oficial do presidente da República. Aqui atrás de mim tem até alguns colegas de imprensa que estão acompanhando o dia do presidente aqui no Palácio da Alvorada. Por causa desse acidente que o presidente sofreu no final de semana, ele foi orientado pela equipe médica a não viajar mais para a Rússia para participar da cúpula do BRICS e, por isso, ele está trabalhando daqui de Brasília. O médico do presidente disse que ele deve evitar esforço, exercício físico ao longo da semana, mas que ele pode seguir trabalhando normalmente. Então, na agenda dele aqui em Brasília nesta manhã, ele vai fazer uma ligação para o presidente da Rússia, Vladimir Putin, vai participar de uma ligação com ele. O presidente Lula, estava previsto que ele tivesse uma reunião bilateral com o presidente russo lá na Rússia, mas, como ele não pôde viajar, ele vai fazer essa ligação nesta manhã aqui em Brasília. Além disso, também está previsto que o presidente receba uma equipe de ministros, hoje à tarde, aqui no Palácio da Alvorada. Devem vir aqui o ministro da Casa Civil, Rui Costa, e também o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira. Há ainda a expectativa de que em algum momento do dia o presidente Lula vá ao hospital para passar por novos exames e avaliações. Isso porque, como ele sofreu uma pancada na cabeça, é preciso desse cuidado mais próximo, dessa avaliação mais criteriosa com a saúde do presidente Lula. Por isso, ele deve passar por mais exames ainda nesta terça-feira. E olha, nesta segunda-feira, o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, ele comentou sobre a saúde do presidente Lula. Ele afirmou que o presidente está bem, está trabalhando normalmente, só cancelou a viagem para participar da cúpula do BRICS por causa da recomendação médica em relação a essa pancada na cabeça. Mas que ele está bem. Vamos ouvir o que comentou o ministro. A equipe médica já vem mantendo vocês informados, né, do momento de observação, da orientação médica, de evitar nesse momento uma viagem de avião, que é uma viagem extremamente longa, trabalhar num fuso horário diferente, de estar num outro país. Então, por isso, por orientação médica foi cancelada a viagem. O presidente mantém contato com o ministro Mauro Vieira. Deve ainda ter participações durante a reunião dos BRICS, não está definido qual momento. Deve manter contatos telefônicos com o ministro Mauro Vieira, que está lá representando o Brasil no BRICS. E o presidente segue sob observação da equipe médica, a distância, tem uma programação, um protocolo em situações como essa. É importante, eu tenho acompanhado junto com a equipe médica, desde quando aconteceu o acidente doméstico. O presidente, em nenhum momento, teve qualquer tipo de perda de consciência, desorientação. Ele mesmo que buscou o socorro naquele momento e a equipe médica também fez todos os exames de acompanhamento. Está no protocolo de acompanhamento ao cancelamento da viagem. Foi por orientação correta da equipe médica. Foi uma viagem de longa distância, muitas horas dentro do avião, trabalhar num outro fuso horário, em outro país. Então, a observação correta em situações como essa. Veja a seguir, provas do Enem estão chegando e os estudantes devem ficar atentos à documentação exigida nos dias do exame. Os detalhes você confere já já. Estamos de volta e, olha, faltam poucos dias para o Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio. E o estudante que for fazer a prova deve ficar atento às documentações. O Enem será nos dias 13 e 10 de novembro e permite que os estudantes tenham acesso a diversas oportunidades para disputar ingresso no ensino superior. Os estudantes que forem realizar a prova devem ficar atentos quanto aos documentos aceitos para identificação nos dias do exame. Carteira de identidade nacional e demais documentos digitais, como e-título, CNH ou RG, podem ser apresentados por meio do aplicativo gov.br. Não será mais aceita a apresentação do boletim de ocorrência em casos de perda de documentos físicos, como forma de garantir mais segurança ao exame. Também são considerados documentos válidos para identificação do participante, cédulas de identidade, identificação fornecida por ordens ou conselhos de classes que, por lei, têm a validade como documento de identidade, passaporte, carteira nacional de habilitação e carteira de trabalho. Já para o participante estrangeiro, é obrigatória a apresentação de um dos documentos de identificação oficial e original com foto. O Exame Nacional do Ensino Médio avalia o desempenho escolar dos estudantes ao término da educação básica. Ao longo de mais de duas décadas de existência, tornou-se a principal porta de entrada para a educação superior no Brasil. Instituições de ensino públicas e privadas utilizam o Enem para selecionar estudantes. Os resultados são utilizados como critério único ou complementar dos processos seletivos. E o Pacto Nacional pela retomada de obras da educação básica completa um ano no mês que vem. Nesse período, o Brasil conseguiu reiniciar empreendimentos que estavam há anos paralisados e inacabados. Mais de 5.600 empreendimentos de educação, como escolas, creches e quadras esportivas, estavam paralisadas no país. Mas há um ano, com a lei do Pacto Nacional, foi possível retomar parte delas e reduzir em quase 50% o número de obras inacabadas. Agora, dia 1º de novembro, a gente vai fazer um ano da promulgação da lei que instituiu o Pacto Nacional da retomada das obras inacabadas e paralisadas da educação básica. Qual é o grande avanço que nós temos agora? Uma redução de quase 50% dessas obras inacabadas e paralisadas. Isso para a comunidade é um ganho extraordinário, porque você encaminha aquelas que podem ser encaminhadas, mas também soluciona administrativamente as obras que são inviáveis de serem retomadas. E o estímulo para os municípios retomarem e concluírem as obras foi a garantia do governo federal em reajustar o valor investido. O grande diferencial da lei aprovada há um ano é que, pela primeira vez na história do Brasil, foi permitida o reajuste do valor. Porque, tradicionalmente, o FNDE retomava essas obras, vamos imaginar, retomava uma obra de 2010, agora em 2024, só que a prefeitura tinha que terminar com o preço de 2010. Nunca o governo federal permitiu o reajuste dos valores. Isso é algo extraordinário. E isso fez, motivou os nossos prefeitos, os nossos governadores a, de fato, acreditar no pacto e retomar essas obras. No município de Bagre, no Pará, por exemplo, como conta o prefeito, há 10 anos, 10 obras estavam paralisadas. Com o Pacto Nacional, duas quadras esportivas já foram concluídas e uma creche será entregue à população até o final do ano. As demais estão em processo de repactuação. A gente vai nas comunidades, na zona rural e via aqueles esqueletos paralisados. A gente andava aqui na cidade e via os esqueletos dos ginásios, o esqueleto da creche, tão bonitos e paralisados há mais 10 anos. Aquilo trazia para a gente uma inquietação muito grande. poder ver em andamento já essas obras, já em andamento aqui na cidade, a creche, já praticamente já na fase de conclusão, já vamos entrar lá para o acabamento, piso, parte elétrica e já ter entregue dois ginásios. É fantástico. A gente celebra muito a alegria das pessoas, da classe, da classe da educação, dos alunos, das crianças e a gente fica muito feliz. Para financiar as obras inacabadas em todo o país, o governo federal destinou 4 bilhões e 100 milhões de reais. Com a conclusão delas, a expectativa é que sejam criadas mais de 700 mil novas vagas na educação básica. Hoje nós temos um, eu diria, um direcionamento muito forte de novas creches e de escolas de tempo integral. Esse é o grande, eu diria, o carro-chefe do MEC. Mas nós temos também muitas quadras esportivas. Hoje só um terço das nossas escolas no Brasil tem quadras esportivas. E isso é super importante, essa conexão da educação também com o esporte para as nossas crianças. E hoje é o dia do nosso quadro Brasil no Rumo Certo. Você vai ver agora o que o governo federal tem feito para garantir transporte escolar para estudantes de todo o país. Aqui no DF, por exemplo, alunos da rede pública que vivem na área rural são atendidos pelo programa Caminhos da Escola. Quem conta essa história para a gente é a repórter Luana Karim. Estamos de volta e vamos falar de incentivo à ciência e à tecnologia. Mais de 3 bilhões de reais vão financiar pesquisas em todo o país. O dinheiro será dividido em cinco editais que vão atender principalmente as regiões norte, nordeste e centro-oeste. Em entrevista ao programa A Voz do Brasil, a ministra Luciana Santos explicou como esse dinheiro será utilizado. São investimentos de 3,1 bilhões de reais, somando tudo. E o primeiro, mais robusto, quase metade desses recursos vão ser para o Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia. Nós temos 202 institutos nacionais de ciência e tecnologia no país. E o grande desafio e o grande diferencial desses institutos é a gente fazer com que os institutos nacionais funcionem em rede. O que é que isso significa? Que aquela determinada área do conhecimento vai ser aproveitado dentro do Sistema Nacional de Ciência e Tecnologia, todo mundo convergindo para um determinado desafio, que é uma maneira de você aproveitar mais a pesquisa, o desenvolvimento, a busca da inovação, é quando você consegue estabelecer essas redes de desafios. Então, eles vão ser, os editais vão estar focados na saúde, em nanotecnologia, em TI, tecnologia da informação, e também em políticas públicas, de uma maneira geral, em desafios de políticas públicas para o país. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, proibiu a manipulação, a propaganda e o uso de implantes hormonais, aqueles conhecidos como chips da beleza. Quem vai trazer mais detalhes para a gente sobre esse assunto é a repórter Cláudia Boiunga, ao vivo, direto do Rio de Janeiro. Bom dia, Claudinha. Bom dia, Vanessa. Bom dia a todos. Essa medida da proibição da comercialização desses implantes hormonais foi adotada a partir de denúncias de uma série de entidades médicas, como a Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia. Essas entidades afirmam que houve um aumento no atendimento de pacientes com problemas relacionados a esses implantes. Entre as principais complicações observadas pelos médicos estão a elevação de colesterol e de triglicerídeos no sangue, hipertensão arterial, AVC e arritmia cardíaca. Outros efeitos são queda de cabelo, acne, insônia e agitação. Os chips da beleza são usados para tratamentos estéticos, mas também para sintomas de menopausa e tratamento de fadiga. Entre os hormônios utilizados estão a gestrinona, a testosterona e a oxandrolona, substâncias controladas que também são utilizadas em anabolizantes. A Anvisa alerta que esses chips da beleza têm uma mistura de substâncias que não possuem avaliação de segurança para a forma implantável e sua eficácia não é comprovada. Vamos ouvir agora o que a Anvisa orienta para os pacientes que ainda têm esses chips da beleza implantados. Consultar ao seu médico, na consulta ao seu médico, saber de fato os riscos a que ele está sendo submetido, quando dá a inserção do implante desse, ou seja, aqueles pacientes que têm esse implante inserido em seu corpo, saber quais são os riscos que ele está submetido. Se tiver dúvida, procure outros profissionais, procure a sociedade médica, não fique apenas com a opinião de um médico específico, saiba de fato o risco que ele está correndo à sua saúde. E o primeiro sintoma de algum evento adverso, ou problema que ele detecta de segurança do produto, que ele também relate isso à Anvisa. Porque essa relação paciente também, a Anvisa, ela é importante para que a gente consiga tomar as medidas de uma forma mais célebre. A gente fala agora de moradia, porque o Ministério das Cidades autorizou a construção de mais de 1.900 novas habitações pelo programa Minha Casa Minha Vida. 8 mil brasileiros serão beneficiados em nove estados. O investimento de mais de 300 milhões de reais vem do Fundo de Arrendamento Residencial. Entre as regiões atendidas estão o Sudeste, com destaque para 556 unidades em Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro, e o Nordeste, que receberá 410 moradias na Bahia. Vamos construir esses imóveis no Brasil inteiro, em vários estados do Brasil. Essas construções, além de levar moradia digna para quem mais precisa, elas movimentam a economia local. Na construção desses imóveis, é empregado mão de obra local, compra de materiais, que movimentam a economia e que dinamizam o PIB de todo o Brasil. E em Roma, na Itália, o ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias, faz parte da comitiva que representa o Brasil na sessão plenária do Comitê de Segurança Alimentar, que acontece na sede da ONU, da Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura, a FAO. Além de participar de painéis sobre o combate à fome e à pobreza, o ministro também teve reuniões bilaterais com líderes internacionais e falou sobre os resultados alcançados pelo Brasil. E o destaque, o Brasil, onde, com a redução de 24,4 milhões de pessoas que estavam na insegurança alimentar, uma redução que, quando a gente separa, insegurança alimentar severa, chegou a 85% e ainda com a redução da extrema pobreza e da pobreza. Mas o mundo precisa realmente recuperar para total prioridade até 2030 para alcançar os resultados traçados lá pelos UDS. É isso que ouvimos aqui do Fundo para o Alimento, da ONU, a FAO e ainda de vários líderes. O ministro dos Transportes, Renan Filho, se reuniu em Madri, na Espanha, com representantes de empresas privadas de fundos de investimentos e de operadores de infraestrutura para apresentar uma carteira de projetos de rodovias brasileiras. No encontro, o ministro e os maiores líderes dos segmentos de transporte e energia da Europa falaram sobre investimentos que podem impulsionar a economia brasileira e acelerar o desenvolvimento do país. Depois de Madri, a comitiva do Ministério dos Transportes segue para Londres, na Inglaterra, para encontros bilaterais e reuniões com representantes de empresas do setor de infraestrutura que estejam interessadas em investir no Brasil. E a gente encerra esta edição falando da reabertura do aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre. Como mostramos ontem aqui no Brasil em Dia, o terminal voltou a funcionar após cinco meses fechado por causa das enchentes que atingiram o Rio Grande do Sul em maio deste ano. Operando agora com 80% da capacidade, a expectativa é chegar a 100% em dezembro. O aeroporto Salgado Filho volta a funcionar inicialmente com 80% da capacidade operacional, com até 128 pousos e decolagens diários. A retomada dos voos será de forma gradual e de acordo com os critérios internacionais de segurança. Durante a primeira fase, as aeronaves utilizam pista reduzida de 1.730 metros e a operação é restrita a voos domésticos. A reabertura total está prevista para 16 de dezembro, com o retorno dos voos internacionais e aumento da frequência. O ministro-chefe da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, Paulo Pimenta, comemorou a reabertura do Salgado Filho e recebeu e cumprimentou passageiros. Em entrevista à Rádio Gaúcha, ele lembrou a importância do apoio de 265 milhões de reais do BNDES à concessionária responsável pela gestão do aeroporto de Porto Alegre. Sem a participação do governo federal, seria impossível a gente estar aqui nesse momento. E esse grande esforço que foi feito, a participação de todos e de todas, eu acho que havia uma enorme expectativa com a reabertura desse aeroporto. E a emoção das pessoas chegando hoje, os trabalhadores, os passageiros, todo mundo realmente estava muito emocionado. E temos agora um cronograma para que antes do Natal a gente possa estar com o aeroporto 100% funcionando, também com os voos internacionais. É isso aí. E o Brasil em Dia fica por aqui, mas o Canal Gov segue com a programação, mostrando todas as ações do governo federal, eventos ao vivo, informação confiável e de qualidade, prestação de serviços para você, cidadão. Uma ótima terça-feira, até a próxima. Tchau. 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 Tchau.